Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre como desenhar mãos, mas principalmente sobre como estudar mãos, né? E uma delas é essa daqui, ó. Fui atrás de alguns dos gibis que eu gostava muito dos desenhos de mãos, que é essa série infame aqui do Lobo. E o desenho das mãos aqui do Alex Horley durante o quadrinho são muito bonitas, são muito expressivas e eu tinha feito um estudo desse, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando eu comprei esses quadrinhos pela primeira vez. E eu reproduzi várias dessas mãos legais aqui dentro dessa mesma página, certo? Eu postei isso aqui alguns dias atrás, algum tempo atrás, lá nas minhas outras redes também. Mas o legal, pessoal, assim, é prestar atenção em algumas coisas, né? Porque essa é a oportunidade, né? O estudo de observação, seja ele pra ver a estilização de um artista ou algumas das estratégias que eles usam, né? Pra representar, seja o que for, né? No caso aqui são mãos. Uma coisa é só copiar, a outra é prestar atenção no que você tá fazendo. Aqui eu reparei em algumas estratégias, sabe? Algumas coisinhas que sempre estavam acontecendo. E eu vou tentar compartilhar com vocês algumas dessas coisas que eu percebi com esses estudos nesse vídeo hoje. E vou tentar aplicar isso no desenho de mãos que vocês fizeram, certo? Então, espero que seja um bom vídeo. Se você curtir, deixa aquele joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse daqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, simbora! Rush Rush! Estamos já direto no Photoshop, pessoal. Esse daqui foi o post no Twitter que eu fiz pedindo pra vocês aí os desenhos em que vocês sentiram que tiveram dificuldade com as mãos ou que as mãos não ficaram do jeito que vocês queriam, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é desenhar essa mão minha aqui, né? Enquanto isso, dá pra gente ir conversando sobre algumas das coisas que eu percebi nesse desenho de mãos aqui, né? Primeira coisa, gente, é o seguinte. É uma ideia meio maluca, mas vem aqui comigo. Vem aqui. Pensa assim, ó. Esse é o corpo humano. O corpo humano tem uma cabeça. E aí depois a gente tem, sei lá, o tronco, né? No geral. Essa é a configuração dos nossos corpos. E aí a gente vai ter ali perninhas e não sei o quê. Uma coisa que eu acho que é importante vocês repararem, né? Sabe aqueles bonequinhos de madeira e tal que a gente sempre vê por aí vendendo? Se você reparar, a mãozinha deles é tipo algo assim, né? Uma coisa bem simplificada. Porque aí que tá um ponto, gente. Se vocês forem isolar as partes, o tronco, todo esse tronco aqui é uma parte. Cada um dos braços compõe duas outras partes, somando três, né? E se você contar as pernas e os pés juntos aqui, né? São mais outras partes, né? Então tem uma, duas, três, quatro. E junto com a cabeça, o que tem aqui? Cinco, né? Vamos pegar um tom aqui bonito, ó. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou melhor, são cinco coisas conectadas num único centro, né? Num único objeto aqui no centro, que é o tronco. E desenhar o corpo é uma desgraça, né? Porque cada uma dessas partes aqui pode dobrar no meio, né? Elas dobram aqui. Se você contar os pés e as mãos aqui, né? São pelo menos uma, duas, três possibilidades de junção. Se você pensar que o braço ainda rotaciona desse jeito, né? Então tem, sei lá, mais uma quarta possibilidade. Nossa, se a gente for pensar nas complexidades do tronco também, pelo menos no meio, vai, ele tem aqui duas partes, né? E a cabeça tem pelo menos o pescoço, então também são duas, duas aqui. Começou a ficar complexo, né? Pois é. E aí que tá o ponto. Por que que desenhar mãos é difícil? Porque a mão sozinha, meus amigos, vai ter quase tanta complexidade na hora de você desenhar ela ali, quanto o resto do corpo inteiro, né? E isso que é importante da gente observar, né? As mãos são muito complexas como elementos, né? Porque elas vão ter ali um monte de possibilidades, né? De posições que elas vão conseguir ficar. E aí que tá o ponto. É que cada decisão dessa, sobre cada ângulo que você tá representando cada uma dessas coisas aqui, tudo isso ainda quer dizer algo, né? Ainda tem aqui uma linguagem, ainda tem aqui uma intenção, tem aqui uma mensagem. Uma linguagem, no caso aqui, bem corporal mesmo, né? Nesse sentido de linguagem corporal que eu tô falando. Essa é uma mão, talvez, uma mão que se estende pra pegar algum objeto, né? Porque você consegue ver que o dedinho tá caindo aqui e que tem esse fluxo meio de garra acontecendo, né? O dedão também tá pra cima, então é uma mão pegante essa. É uma mão que pega. Tem outras mãos que poderiam estar espalmadas também que não seriam mãos pegantes. Elas estariam com outros gestos, né? Aqui eu acho que é um lugar bom pra falar sobre gesto. Que é do gesto que eu acho que vem também o termo de gestual que a gente fala, né? Normalmente a gente associa estudo de desenho gestual com o estudo das poses que o corpo humano pode fazer. E como isso pode ser mais ou menos fluido, né? As mãos têm todo esse envolvimento também. As mãos também têm toda uma relação de espaço vazio entre os dedos. Tem uma relação de arcos, que são esses que acabam acontecendo aqui, né? Tá vendo isso daqui? Ai, que delícia! Tem uma relação que eu gosto também, que são essas quebras mais geométricas, né? Desses overlaps que estão acontecendo, de como essa parte do dedão precisa dessa linha que mostra que ele tá por cima desse outro pedaço de baixo, né? Que é como se ele fosse uma parte aqui, né? E essa outra tá por baixo. Então, esse 3D da coisa, tudo isso que tá acontecendo aqui pra essa forma ter alguma legibilidade, né? E é que tá o ponto. As mãos não precisam necessariamente ficarem corretas. Eu acho que tem mão que é certa por aí, porque é totalmente sem graça. Eu acho que mãos só tem que fazer alguma coisa. As mãos precisam muito ser expressivas, certo? Mão e expressividade é um negócio que vão juntas demais. Quer dizer, um dos lugares que você vai ter a maior oportunidade de representar expressividade dentro do seu personagem é nas mãos. É por elas serem tão importantes na forma como a gente interpreta o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão fazendo. É por causa disso, e porque elas estão o tempo todo sempre visíveis, né? Que elas são tão difíceis de desenhar também. Fora o elemento da complexidade, que se você fosse pegar, tá? Então a mão tem uma base, aí ela tem um outro pedaço, aí ela tem mais um e mais outro, né? E aí cada um dos dedos também tem as suas divisões e não sei das quantas. Mas a mão também, né? Quando ela fecha, quando ela dobra, o dedo não desce reto, né? O dedo desce abaixando toda a metade da palma, né? A metade da palma abaixa junto, ela dobra aqui, né? Então tem um pedaço pra cá, um pedaço pra cá, um pedaço pra cá. Os dedos também formam um arco, né? E aqui também, a palma também, né? Ela não... Se você for ver, também tem uma... Isso também acontece aqui. Isso a gente tá falando só da visão da palma, né? Se a gente fosse ver a mão pelo outro lado, a gente vai ter os knuckles aqui, né? Esses negócinhos de dar soco, coisa boa. E eu acho que é aqui, gente, que começa a acontecer alguma coisa também, que é interessante, que é esse... Isso aqui, ó. Nesse desenho aqui, nessa mão específica, eu vou te mostrar depois qual é, nessa mão específica aqui, nessa outra da esquerda também tem bastante isso. São mãos, lógico, né? Muito fortes, muito brutas, né? Que é a ideia desse quadrinho e do desenho do Alex Horley aqui. Mas ele tem... Essa mão, gente, ela é desenhada mais ou menos assim, ó. Olha só isso aqui. E aí aqui vem, sei lá, os outros dedos. Mas olha a quantidade de caroço, de vales, de morros, né? De subidas e descidas, de quebra e troca de ângulos. O dedo tem uma só, praticamente. Como se ele fosse dividido na metade, ao invés de dividido em três, né? Então, por mais que o dedo tenha uma ponta, ele não escolheu fazer algo assim. Ele escolheu economizar aqui. Mas ele marcou aqui essa parte do topinho e também a parte do pulso, o punho, né? Essa daqui que tá no morro. Isso é um... É bastante exagerado, se você for parar pra pensar. Mas funciona tão bem. E aí que tá. A estilização das mãos e encontrar estratégias que façam elas ser mais expressivas pra você é algo que envolve uma certa pesquisa. E principalmente uma pesquisa interna, que é sobre o que te agrada. O que você acha que vai ser legal de você incorporar no seu desenho. E eu gostei muito de voltar e dar uma olhada nas mãos do Alex Horley porque ele tem mãos que são muito fortes, né? Os dedos são grossos, mas elas são ainda muito expressivas, né? Desculpa, eu tô rindo porque é engraçado simplesmente falar. E a unha, né? Mas a unha, que normalmente é algo que eu aprendi mais ou menos a ignorar no desenho de mãos, seja por causa de alguma convenção de desenho que eu acabei adotando em algum momento, mas a unha, ela ajuda tanto a descrever a forma 3D do dedo, né? Porque se você for pensar no dedo como essa... essa salsicha sem graça, né? A unha informa tanto sobre isso, não é? Porque aqui, qual é o 3D? Será que ele é redondo, o dedo? Mas quando eu faço assim com a unha, é quase como se desse pra ver que o dedo agora, ele é mais quadrado, né? Ele tá com essa base aqui mais retinha, né? E os dedos são assim muitas vezes, né? Eles não são cilindros perfeitos, né? Eles têm uma curva aqui pra eles assim, né? Uma parede mais fina e achatada em volta, mais que possa ter, né? Aqui essa barriguinha embaixo, mas o formato do dedo... O dedo tá vindo assim em direção, né? E, gente, aqui tá outra coisa que eu gostaria de falar, né? Que é quem desenha... Deixa eu reformular a frase. Mas é uma frase que feio na minha cabeça. Quem sabe desenhar perspectiva, tem que saber desenhar a mão. Porque o que são esses dedos que eu desenhei aqui, se não aquele mesmo desenho de cilindros em perspectiva, que se você acompanhou o Only Brush lá no ano passado, você viu que eu fiz algo mais ou menos assim, que é essa ideia de desenhar um conjunto de cilindros que estão girando, né? Em volta aqui desse eixo. Se você consegue vislumbrar isso, se você consegue imaginar fazendo esse cilindro mais pra cima, e cada vez mais pra cima, até ele ficar reto aqui em cima... Imagine essa espiral muito louca, né? De todas as possibilidades de dedos pra cada um dos lados. Tem uma imagem assim na internet muito boa. É com exatamente essa aplicação aqui. Uma mão de verdade vai ser alguma dessas posições, né? Quer dizer, pode ter posições que não estão aqui, mas alguma dessas posições podem estar por lá. E se você consegue desenhar um objeto sólido, qualquer desenhado aqui em cima dessa estrutura, então você tem que conseguir fazer um dedo desenhado aqui também, sabe? É sobre a importância de ter essa estrutura base 3D sólida dentro do desenho e a gente desenvolve ela, infelizmente, praticando que nem um desgraçado justamente isso daqui, né? Por que a mão é difícil desenhar? Sem essa base sólida de construção 3D de objetos, fica difícil fazer um dedo que esteja obedecendo as regras, alguma regra de construção como essa daqui, né? Essa, no caso, tá mais orgânica, mas ela ainda obedece as mesmas coisas, né? Seja ela orgânica ou seja ela mais estrutural. Então, a mão é um bicho desgraçado por quê? Porque a gente precisa de muita solidez, de estrutura, e ao mesmo tempo dessa sutileza da expressividade que vem desse estudo gestual, dessa fluidez de formas, dessa economia que é tipo, ah, eu não vou fazer todas as dobras do dedo aqui, eu vou fazer uma só. E isso vai me ajudar, isso vai ser melhor pra leitura da minha imagem. E eu vou exagerar alguns momentos dessa mão só pra que ela tenha um certo peso, uma certa coisa. E também, né, vai ter ali a grossura dos dedos, se elas são mais grossas ou mais finas, o que isso tem a ver com cada personagem. As mãos são um buraco infinito de complexidade que dá sempre pra gente estudar. Mas, gente, muitas vezes, passo pra frente é dar um passinho pra trás, né? O passo pra frente às vezes é esse. Às vezes é preencher uma folha inteira com um milhão de dedos em poses diferentes, é fazer a reprodução de outras poses interessantes e tentar entender o que tá acontecendo por aqui. Um outro conceito que eu acho que vale a pena a gente lembrar nesse ponto é algo que tem a ver com simetria, só que não, né? Eu acho que é sobre a criação de conjuntos não chatos. Conjuntos interessantes. Talvez vocês tenham encontrado em algum momento a ideia de pequeno, médio e grande, né? Esse é um conceito de desenho que normalmente a gente vê por aí abordado, que ele fala de algo mais ou menos assim, né? Se você quiser criar um conjunto de objetos, se você tiver pelo menos essas três representações, um objeto grande, um objeto menor e um outro menorzinho ainda, né? Se você tem isso daqui pra trabalhar, o conjunto é mais interessante do que três objetos iguais. Bem mais... Bem mais... Lógico que aqui eu também tô implementando algumas coisas, né? Eu tô usando sobreposições, eu tô colocando um na frente do outro, então a gente tem um pouco mais de um senso de... Por exemplo, se eu fizer assim, a gente tem ainda mais um senso de profundidade acontecendo, porque um tá na frente do outro, né? Tem essas sobreposições acontecendo aqui. Você consegue ver que tem esses conceitos que são conceitos muito sobre design, que é sobre como as formas se conversam, porque aqui é literalmente, né? Como as partes de um conjunto fazem o todo ser mais interessante e como elas estão organizadas, né? Isso aqui aplica pra mãos de alguma maneira. Especialmente nessas mãos que eu tô vendo aqui, né? Sempre parece que tem um dedinho que vai fazer algo diferente. Tem uma aqui que eu gosto bastante. É uma coisa meio besta, porque é algo que tá anatomicamente correto também, né? É quando a gente desenha um punho fechado, né? É muito recorrente você ver esse tipo de coisa aqui, ó. Um punho fechado quando esses artistas estão fazendo. E por esse tipo de coisa eu quero dizer o primeiro dedo ele é mais pra cima do que os outros que vão meio que seguir esse baile aqui, né? Que vão tá seguindo esse. Então é como se tivesse os outros três num único objeto num único shape obedecendo uma única forma e tem um que quebra essa regra, né? Algo que faz essa regra ficar diferente. Então algo mais ou menos assim, ó. Seria uma maneira de representar isso, né? E isso aqui me lembra essa ideia de pequeno, médio e grande e dessa construção de sobreposições. no sentido que talvez fazer uma mão inteira assim, ó seja sem graça, né? Seja meio tipo, tudo muito igual demais. Porém se esse primeiro dedo, ó se esse primeiro dedo já tiver diferente tiver saindo um pouquinho fora isso daqui já cria um grupo visual que é mais interessante. E você pode ver que os dedos não estão a coisa mais bonita do mundo aqui eles têm umas minhocas meio sem noção mas em questão de design em questão de uso das formas tem alguma coisa legal rolando por aqui, certo? Então eu sinto caramba, era pra ser um vídeo de dica em cima do desenho de vocês só esse pedaço do começo virou uma big aula aqui sobre mãos, né? É mais ou menos isso daqui que dá pra falar de breve, né? Uma forma mais comprida de falar sobre esse assunto seria pegando e desenhando isso daqui de verdade trazendo mais e mais exemplos estudando junto com vocês pra cada pose dessas mãos aqui gente vai ter um milhão de observações parecidas com essa pra que vocês consigam fazer e perceber, né? Eu acho que esse que é o desafio é a gente munido de alguma base de fundamentos de alguma base teórica conseguir olhar analisar e reinterpretar imagens de exemplo que a gente tenha, né? E a partir disso começar a entender outras relações que podem estar existindo e a partir dessas relações tentar trazer algo pro seu trabalho e ver o que que combina porque tem muita coisa que não vai combinar sabe? Tem muita coisa que não é pra você tem linguagens visuais na hora de representar mãos que podem ser mais interessantes pra você do que essa que é um dos exemplos que eu tô trazendo e algo que combina muito comigo assim, sabe? Ou talvez até com as minhas próprias mãos, né? Então se vocês forem ver aqui, né? Essa mãozinha que tá ali eu gosto muito desse dedinho que eu acabo tendo ele é gordito e tal mas dá pra representar ele só com duas dobrinhas, né? Apesar que dá pra fazer três sem problema, né? Especialmente esse dedo aqui talvez dá pra exagerar esse contato com a caneta e fazer essa ponta do dedo subir, né? Então ao invés de fazer aqui a gente tá subindo um pouco essa subidinha dá uma compressão no dedinho sabe? Aquela e essa compressãozinha já é alguma coisa maneira aqui pra esse nosso desenho, né? Olha que legal também, né? Como esse negocinho aqui e esse daqui, ó hum, como eles estão saltadinho diferente, né? Então tem um pra dentro um pra cá e esse outro sumiu tem um arco acontecendo aqui meus amigos olha esse arco aqui olha isso olha esses raios de luz olha que bacana tem um arco rolando aqui na disposição dessas bolinhas, né? Então faz sentido que essa esteja na frente daquela e que essa daqui nem apareça isso, meus amigos é estudar mãos é tentar encontrar e perceber a relação entre partes parecidas e ver o que que tá rolando aqui, né? Então eu também tô percebendo aqui na minha mão original ali dá pra ver que tem tem essa relação de arco rolando aqui também com a parte onde os dedos dobram, né? Então eles dobram mais ou menos aqui nessa mesma nessa mesma etapa, né? É um pouco disso, gente que eu queria conversar aqui com vocês hoje e a partir dessa análise que eu comentei aqui com vocês é que eu vou refazer, né? as mãos da galera aqui e lógico, né? eu queria fazer essa introdução aqui antes pra que não ficasse só mãos corretas são assim, sabe? Isso aí também é uma forma justa de fazer vídeos pro YouTube porque o YouTube é um ambiente complicado pra fazer coisas muito maiores ou muito mais complexas mas tá aqui, gente um pequeno infográfico falando que mãos são complexas porque ela tem tudo isso que tem no corpo só aqui, ó é toda a complexidade do corpo só pro lado lógico, anatomicamente se você for pensar lógico, todos os grupos musculares e tal não é exatamente a mesma complexidade que o corpo o torso em si só com os músculos da costela ali já lascou mas em quantidade de partes observáveis de longe eu acho que existe alguma relação aqui que possa ser feita, né? fazer mãos serem interessantes e expressivas envolve também esse estudo do gestual e dessa simplificação de se escolher o que representar e o que não representar de onde vai estar ali a sua edição, né? então, tudo isso a gente constrói com experiência constrói com análise e constrói na prática que é a parte intuitiva não consciente sutil demais talvez pra pôr em palavras mas com certeza visível e perceptível na mão do artista e no olho de quem vê vamos pro nosso próximo passo que é o que? trazer a arte dos alunos dos inscritos e vamos desenhar por cima das mãos que vocês trouxeram aqui pra mim ver se eu consigo agregar alguma coisa beleza? então gente o primeiro exemplo que eu peguei aqui foi o senhor Gabriel Silva que fez aqui esse papai noel muito bom muito bonito gostei demais aqui da relação de design dele tem uma ideia toda de conceito pra construir uma roupa diferente um capuz que não é uma gorrinha mas é um capuz de verdade eu achei muito legal curtir muito aqui Gabriel falou que senti dificuldade no rosto também, né? talvez dê pra fazer algum comentário aqui mas vamos ver uma coisa que eu acho que dá pra falar com relação a mão é justamente aquilo que a gente tava conversando sobre o gesto sobre essa expressividade essa expressividade pode vir associada a esses sentimentos a esses adjetivos força, delicadeza monstruosidade vilania tem mão de vilão ou se tem e aqui eu sinto que talvez esse papai noel pelo jeito que você construiu a expressão do rosto dele e alguns outros desses fatores eu tenho a impressão que ele é um cara legal, sabe? que ele não é um cara um cara do mal então talvez essa mão dele possa ser mais gentil nesse sentido e uma mão mais gentil não ia segurar o cetro assim, ó né? dando a volta do dedão por cima do primeiro dedo aqui, assim, ó ele tá espremendo isso aqui ele tá matando esse cetro então talvez uma mão mais relaxada com os dedos mais abertos talvez o dedinho mais pra fora e o dedão aqui mais escorado aqui, assim sabe? a ideia minha, ó talvez seria fazer algo mais nessa pegada aqui, ó isso aqui é uma uma sugestão tão rápida, né? assim, pro pro seu personagem às vezes é sobre isso mesmo não é sobre fazer a melhor mão do mundo mas qual que é a mão mais expressiva ou melhor qual que é a mão que melhor expressa o que eu quero que esse personagem seja sabe? é... talvez seja a sua intenção fosse fazer um Papai Noel muito do parrudo e muito do forte aí talvez outros elementos dessa roupa poderiam estar mais exagerados também também achei que esse ombro tá meio caído aqui então eu vou subir um pouquinho e nesse sentido eu fico sentindo falta de uma pança porque é que eu tô favorecendo pro meu lado, né? mas eu acho que se ele tivesse aqui assim, ó né? o meio do corpo dele fosse mais pra cá acho que a gente ia poder ter essa pancinha aqui funcionando, né? e quem sabe isso também não ajuda numa linguagem de conforto aqui pra ele, né? uma linguagem visual aqui onde a gente tem essa curva rolando pelo torso dele e aqui essa... gente, isso daqui de novo, né? isso daqui não é sobre a melhor mão a mão mais correta no meu caso aqui eu tô preocupado é qual que é a pose dessa mão que melhor expressa o que esse seu personagem é e aí nesse ponto essa é uma discussão uma proposta inteira baseada no que eu tô sentindo do seu personagem e sabe gente? eu acho que isso é uma parte extremamente relevante sobre o desenho é essa coisa das decisões criativas que são essas micro decisões criativas que a gente toma a cada momento como elas podem ter relevância podem ter propósito podem ter atenção pra elas, né? mas é muito complicado fazer tudo isso quando a gente tá penando pra desenhar a mão, né? e eu entendo por isso que a gente tem que treinar os básicos até ficar careca de saber pra nessa hora poder ficar mais fácil você também comentou ali em cima que tava com um problema com esse bracito eu sei que tá acontecendo aqui você tá tentando fazer um escorço mas tá complicado então esse tipo de braço que você tá fazendo ali ele é um escorço que vem meio que pra cá depois ele precisa voltar então é uma forma 3D que vai pra ele começa na frente vai um pouco pro fundo e volta um pouco pra frente mas eu acho que se você começar com uma base parecida com essa, né? fica mais fácil de você entender ali onde que as sobreposições podem estar acontecendo e aí só de você sei lá botar essa mão do Papai Noel mais pra frente aqui assim talvez o punho dele esteja pra cá e tal e trazer, né? esse aspecto circular dessa forma 3D que existe dentro desse braço eu acho que isso já vai dar um ganho pra você aqui nessa forma, né? com relação a barba também, né? se o tronco dele tá pra frente e ele tá aqui e a barba cai sobre o tronco e desce sobre o peito você tá vendo que aqui tem uma curva já acontecendo ele tá numa pose confiante então essa barba dele também teria que tá sobreposta, né? deitada sobre esse berço esplêndido que é um par massivo de peitorais masculinos então dá pra dá pra inventar isso daqui também então são muitas coisinhas assim que dá pra ir comentando eu acho que o principal que eu tenho pra falar é isso de dar aqui um feedback em cima desse desenho e o outro feedback seria talvez vale a pena você repensar o aspect ratio a proporção dessa imagem eu sinto que a gente tem muito espaço vazio no lado esquerdo da imagem por mais que o personagem esteja centralizado a massa do personagem não tá a massa do personagem eu digo a parte que visualmente contém informação que é aqui esse pedaço você pode ver que ele tá com um espaçamento maior aqui do que aqui e aí isso me leva a uma sensação de desalinhamento e aí uma forma de alinhar isso é reduzindo e agora lógico o papai noel não ocupa mais o centro geográfico da imagem vamos dizer assim ele tá mais pra esquerda dela mas é porque tem esse outro elemento que tá competindo com o espaço com ele mas eu acho que assim fica mais centralizado dá até pra jogar mais pra esquerda alguém poderia oferecer isso também como solução mas aqui com relação a mão eu tô pensando será que uma mãozinha mais assim agora eu acho que ficou bom será que uma mão que pega nesse seto de forma mais suave mais gentil não é mais condizente com esse personagem fica aqui a ideia reflexão e a dica e vamos pra próxima segunda dica que eu escolhi pessoal foi para Super Titã que fez esses dois personagens deitados na grama repousantes eu adoro personagens em repouso em poses não de luta eu tenho gostado cada vez mais dessas o relaxamento é algo tão delicioso de se representar no desenho e a ideia também é que ele cause um pouco dessa sensação de conforto nas pessoas que estão vendo por isso que eu gosto muito de desenhar pessoas sentadas porque eu sinto que o sentar talvez seja uma das poses mais confortáveis deitar talvez mas de gente sentada eu sinto aquele deitar sabe aquele vocês estão ligados né que nem aquele lobo que eu fiz no Only Brush também falando em Only Brush eu tô estudando aqui gente pra quem estiver curioso nossa Guilherme eu adoraria que você fizesse mais conteúdos como esse daqui assim dando dicas gerais fazendo feedback em cima dos desenhos das pessoas né gente tô doido pra abrir um espaço só pra fazer esse tipo de conteúdo com muito mais frequência dentro aqui do clube de membros do canal tô doido pra fazer isso eu tô estudando certinho o que eu tenho que fazer pra abrir qual que vai ser o valor que eu vou cobrar em cima disso fique atento a novidades aí continue acompanhando o canal se inscreva aí ativa o sininho se você não faz parte lembra daquele cara e faz só sou eu de novo é aqui super titã eu vejo que você fez essa moça né com a mão pra cima mas eu fico pensando é uma mão pegante ou é uma mão uma mão que delicadamente sabe é isso que eu tô tentando entender qual que é o gesto por trás né se for uma mão pegante que nem a gente falou daquela outra vez aí talvez vale a pena a gente trabalhar essa ideia de tipo ter o os dedos meio que surgindo aqui assim ó essa é uma das maneiras que eu gosto de construir isso é meio que pensando assim numa numas linguiças que são dobradas pra dentro sabe nesse num shape meio assim ó eu não sei porque esse shape funciona mas ele funciona e aqui tem esse outro pedaço da mão talvez dê pra dar um pouquinho mais de abertura aqui no dedo também tô tentando lembrar de novo daqueles conceitos né sobre os arcos e tudo mais lembrando também que é uma mão feminina né então talvez a ponta dos dedos possa ser mais mais afiadinha e lógico né nesse meu estilo aqui que eu tenho trabalhado desenho de mouse talvez a mão que eu tô fazendo seja meio brusca demais né mas eu acho que tem alguma coisa aqui que pode ser um caminho certo eu gosto eu gosto de fazer esse dedo mais pra cá uma das ideias também né gente de simplificar esses shapes normalmente é essa de agrupar conjuntos de dedos né e umas que vocês provavelmente já viram um milhão de vezes eu fazendo aqui no canal é esse de juntar esses dois dedos às vezes fica meio evidente demais às vezes essa não é a melhor estratégia mesmo às vezes algo mais assim pode ser que fique melhor mas aqui nesse caso né vai depender muito do que você tá querendo mas você pode ver que tudo que eu tô aplicando aqui são aquelas ideias de construir esses arcos e de tentar trazer um pouquinho desse 3D da coisa aqui né desses volumes da mão e tudo mais na busca de tentar fazer uma mão que seja mais expressiva tem outras estratégias que podem caber aqui também talvez o dedinho né possa tá bem assim ó e gente isso daqui é um saco de fazer né porque é um dedo todo escorçado escorço é quando a gente consegue né fazer esse tipo de coisa mas você vê que necessariamente não é que fica ó desse jeito você tá vendo aqui que eu tô fazendo umas bolotas né lógico teria que voltar e representar esse shape de uma forma melhor mas às vezes é algo assim que a gente quer e não sabe mas eu ainda acho que isso daqui funciona melhor os dedos mais espalmados talvez só o dedinho podia tá mais aqui assim ó talvez apesar que do jeito que essa mão tá talvez ele tivesse que ficar mais pra cá eu ainda acho que todos os dedos pra cima funciona a outra mão tá aqui atrás então não tem problema mas aí ela tem um novo gesto né um gesto que é mais que é mais assim né mais tipo eu tenho que fazer muita força pro meu dedo ficar curvado desse jeito que é assim né mas mas é isso vamos pra essas mãos que tão aqui do lado certo ó aqui o que eu acho né aqui a gente também tem que levar em consideração essa superfície corpórea desse rapaz né que é que contém alguma solidez né nesse sentido eu gosto dessa ideia de tipo separar o dedinho sabe mas talvez aqui eu acho que o que vai funcionar é fazer essa mão talvez um pouco menos angulosa né e esse essa parte do dedão aqui eu acho que ele estaria por trás né ele não estaria aparecendo aqui ele estaria aqui atrás certo algo assim só na pontita do dedito eu acho que pode funcionar e aqui você consegue marcar o punho e descer aqui pro braço né e fazer algo assim eu acho que tem como funcionar e ficou a mão acho que um pouco mais tranquila mas isso lógico né é uma dica que eu tô tirando aqui das minhas experiências né e de novo eu tô representando unhas porque eu tô na vibe unhas ultimamente talvez não seja algo que encaixe no seu estilo ou naquilo que você tá buscando pras mãos dos seus personagens né com essa outra mão aqui eu acho que vale a pena trazer mais ou menos a mesma coisa inclusive com esse dedinho sabe essa ideia do do dedinho aqui pro lado esse separadinho né e aqui colocar as unhitas quem sabe marcar aqui de novo por ele ser masculino essas mãos mão veiuda ele tem a mão veiuda eu tenho a ver na mão e eu gosto muito de lembrar desse eixo aqui do punho né que pode ser uma coisa boa aqui também dependendo do quão anatômico você tá querendo ser com esse personagem né uma coisa que eu ia recomendar que eu também quero recomendar aqui pra você é que eu percebo pelo nível de estilização que você tá trabalhando no rosto dos personagens que você tá fazendo algo mais simplificado uma pegada meio anime até ou quadrinho né isso é ótimo eu amei amei o cabelo dessa galera aqui a imagem toda tá funcionando belíssimamente né não tem nem o que comentar mas eu sinto que na hora de fazer dar a piada senhor super titã ou senhor super titã você tá trabalhando linha demais eu acho aqui também sabe aqui tá tipo paparapapá paparapum pim pra eu acho que tem muita coisa que acho que dá pra ter é o que eu quero dizer é que quando você faz tantas dobras assim você acaba chamando atenção pra essas formas né detalhe é uma forma de concentrar atenção né e a diferença dos lugares onde tem mais ou menos detalhes são formas de fazer isso né então talvez colocar tipo umas dobrinhas aqui nessas partes do tecido que estão mais dobradas Por causa do repouso das mãos dele Seja mais interessante do que várias aqui no sovaco, sabe? Que nem tem ali no seu original Tá aí uma sugestão Porque eu acho que a linguagem Tudo que a gente tava falando mais cedo sobre linguagem, né? Eu acho que vai combinar mais com o cabelo que você já tem E as outras coisas, né? Eu sinto que se você tivesse que aplicar a mesma linguagem das roupas pro cabelo O cabelo também teria que ser mais cheio de variaçãozinha, assim, sabe? Se o cabelo fosse de outro jeito, acho que talvez Eu tô sentindo que dá pra conversar melhor essas duas coisas Numa questão de linguagem visual geral Mas assim, que trabalho bonito, que coisa legal Que cena linda Amei o jeito que você enquadrou as coisas aqui Simplesmente muito bonito E fica aqui, gente, um videozinho de dica Coisa boa E esse é o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido aqui Esse agrupado de dica Tá sendo um ano cheio Mas vamos ver como é que vai funcionar a organização desse mês Porque eu tenho aulas extras pros cursos já lançados Que eu tô trabalhando já E eu quero lançar nesse mês de janeiro E tirar essa pendência daí Porque eu tô, tá me atazanando esse negócio Eu quero me lembrar disso logo Tirar essas pendências do caminho Janeiro Nossa, antes do carnaval a gente já tá fazendo um monte de coisa nova Gente, muito obrigado Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou! Tchau! Boa noite.